Que tal nós dois, numa banheira de espuma? Rebarco caliente, note a família, sem culpa nenhuma Fazendo massagem, relaxando a tensão Em plena vagabundagem, toda disposição Falando muita culpa, esfregando a mensagem Que tal nós dois, numa banheira de espuma? Rebarco caliente, note a família, sem culpa nenhuma Fazendo massagem, relaxando a tensão